E aí galera, lembra a todos que daqui a pouquinho a Super Live do São João de Campina para você curtir as 18 horas, uma Super Live com Cavalo de Pai também, você vai curtir a do Hilo Mendes e ainda Samy Amaya Super Live do São João de Campina neste dia 29, às 18 horas no YouTube, vou deixar o link na descrição, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí